780, meu Deus, foi Não quero ver Salve, salve, rapaziada, pra quem me conhece Eu sou o Saulo Imanos Hoje estamos aqui novamente pra abrir muitas caixas no CSGO.net Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já deixa o like Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Hoje eu estou com 700 dólares e 688 bonus points pra gente fazer loucurinha E a minha meta de hoje é fazer um contrato de trocas absurdo no CSGO.net Caso você queira depositar aqui no CSGO.net pra abrir caixinhas Que, mano, vale muito mais a pena abrir caixa aqui no CSGO.net do que na volta Você entra pelo link que tá na descrição pra você ir em um site totalmente verdadeiro, seguro Clica nesse botãozinho verde aqui do lado Aí aqui nessa parte você pode utilizar o meu cupom promocional que vai te dar 25% a mais de bônus no depósito Aí você utiliza ele aqui, é o cupom SAULO68 Ele vai te dar 25% de bônus no depósito Aí você clica em continuar caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Se você quiser depositar por boleto, você clica aqui em via G2APay Clica no boleto e utiliza o cupom do SAULO E coloca o valor aqui embaixo Vou depositar uma skinzinha aqui pra vocês verem como é que faz Você clica aqui em continuar Nessa página aqui você pode escolher cartão de crédito, skins ou bitcoin No caso eu vou depositar via skins Eu clico aqui em SkinPay Aí vai tá aqui minha carteira, tudo certinho E vou confirmar Abri o site do SkinPay Aqui tá falando que tá com alguns problemas na Steam e tal Mas vamos ver se a gente consegue depositar mesmo assim Vamos escolher uma skinzinha barata pra depositar aqui Vamos depositar essa SCAR20 aqui de 2 dólares e 20 centavos O mínimo pra depósito via skin é 3 dólares Então vamos escolher mais alguma skinzinha pra depositar junto com essa Vamos depositar essa SG aqui também que dá 3 dólares e você tem No momento que eu tô gravando esse vídeo a Steam tá com problema ó Processando e tal Vamos ver se vai Eu acho que não vai não aqui ó Tá falando que a Steam tá com problemas nas 3 Então pode ser que eu não consiga depositar agora Mas é nesse naipo, vocês entenderam né Você clica aqui em add funds e vai vir uma proposta de troca pra vocês No momento eu não tô conseguindo depositar porque a Steam tá com problema nas trocas Aí depois que você utilizar o cupom do SAULON Ao invés de aparecer valor do bônus 25% Como tá aparecendo aqui ó Vai aparecer o código promocional já foi usado Aí você bate uma print de tela cheia mostrando o seu nome e o ID que o código promocional já foi usado E manda no formulário para participar do sorteio da M9 Lory de 2.650 reais Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Então vamos que vamos rapaziada Agora que vocês já sabem como depositar aqui no CSGO.net Vamos abrir as caixinhas Vamos começar padrão né, padrão Caixinha do Fallen 5 caixas do Fallen Mano, deixa eu ver um negócio É, chegou uma nova notificação de troca Vou recusar porque Tipo, aí é só No caso seria só aceitar essa troca Eu nem vi o que eu ganhei Eu cliquei em S sem querer e S pra vender Você é burro cara Deixa eu ver o que eu tinha ganho Nossa, eu tinha ganho uma Carambit Lory e uma Kumaint E eu vendi as duas Uuuuh, não acredito Se fudeu, se fudeu O problema é seu Porque quando você abre uma caixa O que aconteceu? Eu ia entrar no site da Steam, correto? Quando você abre uma caixa Eu vou dar o exemplo aqui na caixa do Pedrinho Abriu uma caixa do Pedrinho Se eu apertar S Eu vendo a skin automaticamente Sem nem ver qual é ela Tipo, ó Tá abrindo Apertei S Vendi Apertei S Vendi Se eu apertar F É abertura rápida Abertura rápida Se eu apertar Enter Ela abre a caixa sozinha E se eu aperto S Eu vendo de novo Então eu fui escrever Steam E acabei vendendo tudo É, N Assault N Assault Tá bom, vamos abrir mais duas caixinhas do Fallen aqui Agora a gente vai ver o que vai vir realmente Tomara que venha, sei lá Uma Butterfly Uma Carambit Lory É Não deu muito bom não Ainda temos 46 bonus points O que a gente faz com esses 46? Abri duas caixas do device no modo rápido Opa Aí eu vi vantagem, hein papito Aí eu vi vantagem Vendi tudo E tamo com 1.446 dólares Mano, dá pra fazer uma grande loucura com esse dinheiro Nossa, mais 150 dólares A gente consegue abrir 10 caixas de faca ao mesmo tempo Seria insano, hein mano? Vamos tentar lucrar esses cento e poucos dólares Vamos abrir duas Medics Pra gente tentar lucrar essa grana Se vier, sei lá Se vier, sei lá, uma Carambit Casey Hard De uma Butterfly Fade A gente já consegue esse lucro É, no caso a gente teve prejuízo É, tivemos prejuízo aí de 30 dólares Vamos tentar mais duas vezes Eu quero muito fazer um contrato absurdo Mas mais do que isso Eu quero muito abrir 10 caixas de faca ao mesmo tempo Que eu acho que seria épico É, de novo Normalmente Não, é 130 Vamos abrir duas no modo rápido agora Ele não tá indo Não tá indo bom não Vamos fazer o seguinte então Vamos abrir 5 vezes a New Knives 5 vezes a New Knives de uma vez Uh! Ó, veio uma Nômade 3 talons É Mano, a Nômade 463 dólares Lucramos Lucramos Mano Será que agora dá pra gente fazer essa loucura? Vem de tudo 1.500 Falta 72 centavos Pra gente conseguir fazer essa loucura De abrir 10 caixas de faca ao mesmo tempo 10 bonus points Calma aí que a gente vai conseguir fazer isso, mano No modo rápido mesmo 3 dólares E agora O momento Épico Vamos abrir 10 caixas de faca Normal ao mesmo tempo Foi Uh! 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 Veio uma Ursus Marble Fade Uma Carambit Blackland Mano, deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Uma Ursus de 300 e poucos dólares Uma Carambit de 300 e poucos Flip 1.713 dólares Mano Que lucro absurdo A gente gastou 1.500 e pouco Mano, essa navaja Doppler aqui é interessante, hein? Vamos ver se a gente consegue fazer um contrato de troca com essas 10 facas É, o que eu imaginei No momento, nossos bots não tem itens adequados pra criar o contrato Tente mais tarde 7.500 reais 7.500 reais Eu tô tentando colocar em um contrato Mas como não deu pra fazer esse contrato Eu vou colocar apenas as facas que eu não quero ficar pra mim No caso, as facas que eu quero ficar pra mim É essa Ursus Marble Fade E essa Carambit Black Laminate As outras não tem muito interesse não Então vamos colocar elas Vai dar mil dólares Não tá dando pra fazer um contrato também de mil dólares Porque realmente mil dólares é muita grana pra colocar em um contrato 500, 600, 700 dólares 700 dólares foi Deu, tipo, veio uma luva bonita Mas, tá ligado? Não é ela que nós quer Ainda assim, vamos fazer mais um contrato, mano 744 Bora Não acredito Não, agora eu tô puto Mano, falando bem a real mesmo Sendo muito sincero real Eu acho que eu vou vender essa daqui E vou guardar essas duas Essas duas skins pra pegar pra mim, mano Essa Ursus Marble Fade E essa luva Amfibius Que, tipo, elas são muito bonitas E dá pra gente brincar ainda um pouquinho com esses 308 dólares Vamos abrir 10 caixinhas do Sauleira, vai 10 caixotas do Sauleira Tomara que venha, sei lá, uma AK-47 Azimob Interessante Veio Frontside e Cobalt Mas eu acho que não valeu muito a pena, não Valeu, valeu Compensou, compensou sim Compensou até bastante Vou vender e vou abrir mais 10 No modo rápido agora Pou Mano, eu acho que eu vou pegar essa AK-47 Headline Pra dar pra vocês, mano O sorteio do vídeo de hoje, então Vai ser essa AK-47 Headline Pra participar do sorteio dessa Headline É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Comentar a hashtag Headline e o seu trade link do lado Ah, é verdade A Steam tá com problema nas trocas Mas vamos tentando Vamos tentando aqui Na hora que eu conseguir pegar essa Headline Eu mostro pra vocês Mas enquanto isso Vamos abrir mais caixinha, né, mano Porque 280 e 9 mil dólares Não é pouco dinheiro, não Uma caixinha de luvas Aí, deu certo a compra da AK Deu certo a compra da AK Em breve teremos ela no nosso inventário Opa Moto Glove Spool Essa luva pode valer até mil dólares, mano Do Zen Sério, lá veio veterana de guerra Se ela viesse Minimal Year Do top, do top, do top Vamos lá, mais uma Tô olhando toda hora pro lado Porque o meu cabelo tá zoado Para, 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 para Ai, mano Essa luvinha verde eu queria muito 161 Tá, vou guardar ela Vou meter no contrato, mano Vou abrir mais duas dessa daqui, ó No modo rápido mesmo Opa, deu bom Mais uma Opa, deu bom pra caramba agora E vou tá Será que Não vai 1025 não vai Ah, eu gostaria de fazer um contrato Absurdozaço assim mesmo 250 dólares Ah, veio uma Classic Knife Slaughter Ela é bonita pelo menos É bem bonita Mano, eu já tenho uma Amphibius 780 Meu Deus, foi Não quero ver Adriano, deu bom Vem uma carambite Feite, meus amigos Ah, você é louco Papito Deu bom demais Eu acho Deixa eu ver É, de 780 Pegamos uma Feite de 700 dólares Vamos pegar ela pra nós, né A gente não é bobo nem nada Não é bobo nem nada Vamos pegar essa carambitezinha Feite pra nós Que ela deve ter vindo, ó Strike nada, meu parceiro Nice demais Vamos dar uma olhada lá dentro do jogo Nas duas novas skinzinhas A carambite do saulão E a AK-47 de vocês Dois novos itens no inventário Primeiramente AK-47 de linhas vermelhas Do sorteio pra vocês E a carambite Agora eu tô ansioso pra ver Ela veio até com o nome aqui, ó Hashtag Rank 1 Será que Será que ela é Rank 1? Não sei Será que ela veio com alguma coisa rara? Não faço a mínima ideia Só sei que ela veio com float 0.01 Interessante essa carambitezinha, hein Caramba Especialistas de fade Deixa aí nos comentários Ela veio com alguma coisa rara nela? Porque sei lá Veio que com Às vezes o cara só colocou o nome Hashtag 1 Rank aqui Vamos dar uma olhada nas duas lá dentro do jogo Ó, se liga Tamo aqui do lado TR Glockzinha fade Já puxa aqui Ah, nossa Mano Que fac Pô, combinou mil por cento Com essa luvinha do saulão, mano E a AK-47 de vocês Se liga, papito Pra ganhar essa AK-47 Já falei, mas repito Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Comenta hashtag headline E o seu trade link do lado Então, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu vendo nessa Um beijão do saulo pra todos vocês E fui Tamo junto, vem Tchau 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 Tchau